Desafiei o coletivo TIL a vir a Castro Verde e a olharmos para a vila e percebermos o que é que, sendo um coletivo de arquitetura e que trabalha muito a dimensão do espaço e dos fluxos e do movimento, como é que nós podemos olhar para este lugar? Descobrimos uma petição online de um grupo de skaters que pediam um skate parque para a vila. Então para nós este foi o momento de dizer, ok, há aqui um conjunto de pessoas que nós podemos ajudar a pensar com a câmara ou com outras entidades da vila, pensar efetivamente o que é que pode ser um skate parque na cidade. Não é só para eles skaters, também é para quem anda de bicicleta, é para quem vem só aqui sentar-se e vê-los a praticar e a skater. De estruturas que se destinam a eles, no final o objetivo é que depois aquilo possa acomodar e acolher outras pessoas. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri